São imagens de celebração e que nos fazem viajar até o dia 20 de abril de 2014. Foi aqui que tudo começou. O Benfica tinha acabado de vencer o Olhanense por 2-0 no Estádio da Luz e conseguir o título de campeão nacional. Um dos pontos altos foi quando o Paulo Lopes subiu à Barra da Baliza para festejar, um momento que passou a ser tradição a cada ano. O Benfica surgiu porque foi um extravasar de uma alegria enorme onde consegui ser jogador adepto ao mesmo tempo. E surgiu, surgiu, surgiu subir à Barra, podia surgir outra coisa qualquer mas depois começou a ficar a ficar a rotina. E ainda bem, ainda bem para o Benfica porque as vezes que estivemos lá ganhámos e então subi muitas vezes à Barra, o que é bom, o que é bom. Os próprios colegas acabavam por dizer que para continuar e pronto, quando se ganha não se mexe, não é? E então continuava a subir e bem, com todo gosto, que era uma forma também de exprimir a alegria que estava a ter perante os adeptos. Eu acho que os adeptos estavam a ver-se em mim na alegria que estava a ter quando conquistávamos os títulos. E foram quatro consecutivos. O tetracampeonato tornou-se inesquecível para Paulo Lopes, que chegou ao clube com 15 anos em 1993 e com a ambição de ser jogador do Benfica. Foi o concretizar de um sonho, porque nós quando somos miúdos sonhamos em chegar à equipa A, em sermos campeões, jogar Liga dos Campeões e eu não fugi à regra. Eu tinha esses sonhos, consegui concretizá-lo felizmente e estou muito satisfeito com isso. Ainda sobre o tetracampeonato, Paulo Lopes recorda o que sentiu no dia em que o Benfica alcançou este feito histórico. Olha, de conquista, de entrar para a história do clube, de fazermos uma coisa inédita para o clube. Eu acho que foi algo grande que vai ficar na história para sempre do clube e recordo-me que foi uma alegria imensa de termos conseguido o feito histórico. Foi o título mais saboroso que conquistou este tetracampeonato, Paulo? Olha, sinceramente foram todos especiais. Não te consigo descrever qual foi o melhor. Foram todos que tiveram um sabor especial. O primeiro porque foi o primeiro, o segundo porque foi o bi, o outro porque foi o tri, o outro porque foi o teto. Se estivéssemos aqui era... é difícil escolher um, por isso escolho os quatro. Por isso escolho os quatro. Além da importância dos títulos, enquanto jogador fica uma vida dedicada à grande paixão, que é o futebol, e serve agora de inspiração aos mais jovens. Fico extremamente contente por ter conseguido o que está ali. Foram 13 títulos, não foram todos no Benfica, que também foi no Trofense, também fui campeão na 2ª Liga. Mas fico extremamente feliz por ter conseguido tantos títulos, por ter conseguido conhecer tanta gente que me ajudou a ser mais rico como pessoa. e penso que eu, dentro do que eu sou, consegui ser amigo de cada pessoa, de cada colega que tive, de cada dirigente, de cada pessoa que encontrei no caminho ao longo destes anos todos. E acho que isso são, além das medalhas, esses também são os troféus que temos que ficar para sempre. Paulo Lopes é um dos rostos do Tetra e este momento já ganhou um lugar especial na história do Sport Lisboa e Benfica.